Então, em primeiro lugar, é bem curioso que o STF faça isso que parece uma confusão meio inexplicável, que é usar um precedente ou um tema que trata da terceirização de uma relação que a doutrina tradicional, digamos, e parte das decisões judiciais nos dizem que é uma relação trilateral, que tem três sujeitos, porque o trabalhador é contratado por uma empresa, mas essa empresa é contratada por outra, e a força de trabalho do trabalhador acaba revertendo também para essa outra, com a pejotização, que na verdade é o mascaramento de um vínculo de emprego através da constituição de uma pessoa jurídica, algo que foi muito estimulado com a possibilidade de criação de MEIs, que são essas empresas individuais, que acabam criando uma confusão entre o sujeito mesmo e essa ficção que é a pessoa jurídica. Só que quando a gente olha com mais calma para esse fenômeno, a gente entende que essa confusão faz algum sentido, porque na realidade os dois fenômenos, a possibilidade de intermediar a mão de obra através de alguma empresa e a burla ao vínculo de emprego, contratando o sujeito desde que ele tenha uma pessoa jurídica no seu nome, as duas questões acontecem no mundo da vida pela mesma razão, para precarizar direitos trabalhistas e reduzir custos das empresas. A terceirização, que começa como um fenômeno mais disseminado antes, o boom da terceirização, dá para dizer que é na década de 90, especialmente a partir da súmula 331 do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que acaba fazendo essa distinção entre atividade MEI e atividade FIM, que é uma distinção que é bom que se diga, não está na legislação trabalhista. Essa permissão que se dá através desse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho faz com que a década de 90 seja uma década de muita expansão dos casos de terceirização, que são de vários tipos, entra nesse bolo várias coisas. Então, empresas que operam com a sua tecnologia da informação realizada por outras empresas, a atividade de limpeza e conservação, que é a que mais acontece, inclusive, nos órgãos públicos, portaria, vigilância, mas também acontece no trabalho de docência nas escolas, no trabalho de enfermeiros e técnicos em hospitais, ou seja, foi se ampliando cada vez mais, até porque essa distinção entre atividade MEI e atividade FIM nunca foi muito nítida, e nunca foi muito nítida porque não tem previsão legal. Então, assim, dependendo do olhar de quem está examinando aquele caso, se considera, por exemplo, que motorista que faz entrega para a empresa, que opera fazendo entrega, mas que se denomina uma empresa de logística, é considerado atividade de dirigir, levar o produto até o consumidor, é considerada atividade MEI, quando, na verdade, aquela empresa não vai existir sem aquela atividade. A mesma coisa a gente pode pensar se pensar na limpeza em qualquer lugar, especialmente em hospitais, repartições públicas, mas qualquer lugar. Não subsiste, nenhum empreendimento subsiste sem atividade de limpeza e, hoje em dia, sem atividade de vigilância. Uma instituição bancária não funciona sem vigilância. E isso é considerado, pelas decisões judiciais majoritárias, pela maioria das decisões judiciais, uma atividade MEI. O que eu quero dizer com isso? Que foi se alargando a ideia de terceirização muito antes do STF firmar o tema 725, dizendo que é possível qualquer tipo de terceirização. A própria Justiça do Trabalho foi bastante condescendente com essa prática. E o problema não está no tipo de terceirização, o problema está no fenômeno em si. Qualquer forma de terceirização é precarizante, por várias razões, assim, que demoraria um tempão para dissecar. Mas que eu posso resumir, dizendo assim, não só pela redução do salário, mas porque retira da pessoa a possibilidade de pertencimento que efetivamente toma o trabalho dela, e porque abre esse caminho, essa porta, essa caixa de Pandora para compreender a relação de troca entre capital e trabalho de uma forma que não seja vínculo de emprego. E aí é que está o link que o STF acaba fazendo. Tanto o fenômeno da perjetização quanto o fenômeno da terceirização incidem sobre o mesmo fato social. Ou seja, eles tentam desconfigurar a relação de troca entre capital e trabalho com um objetivo, que é o de precarizar as condições de quem vive o trabalho. A sociedade não muda, a gente segue sendo uma sociedade em que as pessoas precisam trabalhar em troca de salário, senão elas não sobrevivem. Mas o discurso sobre esse fenômeno se altera, e se altera sempre no sentido de reduzir a proteção social, que se conseguiu a duras penas com o movimento coletivo dos trabalhadores, especialmente em países periféricos e colonizados, como o Brasil. Foi uma luta muito intensa para conseguir que a lei e a Constituição albergassem direitos trabalhistas, direitos que não são alcançados para muitas trabalhadoras e trabalhadoras, mas que são uma conquista histórica importante. E esses dois fenômenos barram esses direitos. E se o trabalhador ou o trabalhador é considerado uma empresa, o entendimento é de que o vínculo já não é um vínculo de trabalho, é um vínculo de emprego, mas sim entre duas pessoas jurídicas. Se o trabalhador não é contratado diretamente por quem realmente está usufruindo a força de trabalho dele, ele até pode ter a carteira assinada pela prestadora. Mas essa prestadora, a gente sabe, essa é outra forma de preferização, geralmente é uma empresa com pouco ou nenhum patrimônio, que depois de um tempo contratando com as tomadoras pelo menor preço para poder subsistir num mercado que é baseado na economia, ou naquilo que a empresa tomadora vai conseguir economizar com aquele serviço, essa empresa não vai resistir muito tempo. Aqui na Justiça do Trabalho, todos os dias na sala de audiência, desfilam processos, casos reais de pessoas que ficam sem receber salário, sem receber rescisão, sem receber hora extra, e cujas empregadoras, que são essas terceirizadas, prestadoras de serviço, não têm patrimônio nenhum, na maioria das vezes já assumiram, inclusive, já nem existem mais. E aí essas pessoas ficam sem receber os seus direitos.